Olá pessoal, Maciel novamente na área e vamos para mais uma aula de Construct 2. Eu fiz ontem uma aula sobre o Sprite Font Generator e também o plugin Sprite Font Plus. Hoje eu vou estar fazendo uma aula explicando como criar uma Sprite Font para os idiomas português e espanhol. Essa é uma solicitação de um colega nosso, assinante do canal. Ele estava assistindo o vídeo 3 de como criar Sprite Font na mão dentro do Fireworks. E ele deixou uma pergunta aqui, queria saber como usar o cedilha, letras com acentuação e tal. Então, eu até dei uma explicação para ele aqui, mas achei melhor gravar um vídeo mostrando como fazer isso. Então, vamos lá. Vamos fazer o mesmo processo com o Sprite Font Generator. Então, eu estou aqui com ele na pasta que eu descompactei. Vou acessar. Está aqui, esse é o default do Sprite Font Generator. Vou escrever um texto diferente aqui embaixo. É apenas teste. Então, atualizar. Então, perceba que aqui o é já não deu certo. Por quê? O Sprite Font, ele vem como default apenas com os caracteres necessários para a língua inglesa. Tanto aqui no Sprite Font Generator, quanto dentro do Construct. Então, vou mostrar para vocês o roteirinho que eu fiz aqui. Como que a gente cria uma Sprite Font para os idiomas portugueses e inglês? A gente tem que adicionar os caracteres que não tem na listagem. Na listagem aqui no mapa de caracteres da Sprite Font. E que caracteres são esses que não tem? Todos os caracteres com acentuação. Então, tanto os maiúsculos quanto os minúsculos. Eu fiz esse trabalho de selecionar os caracteres aqui e vou deixar aí na descrição do vídeo, quem quiser copiar. A língua espanhola tem uma pequena diferença que ela usa também o N com acento e o ponto de interrogação virado de ponta cabeça. Então, basicamente é isso. Se faltar algum caractere aqui, basta vocês adicionarem na lista. Mas, basicamente, seria a gente pegar esse conjunto de caracteres que não vem no default da Sprite Font. Vamos lá no final dela e colar. Então, eu estou adicionando caracteres no mapa de caracteres que já vem como default. Vou dar um refresh aqui. Aí, agora não tinham as letras com acento. Detalhe aqui, esse mapa de caracteres aqui dentro do Sprite Font Generator é só para gerar a imagem. Então, quando a gente for utilizar dentro do Construct, nós também temos que adicionar esses caracteres. Mas, depois a gente faz essa etapa lá. Vou pegar alguma fonte aqui. Vamos pegar uma fonte pixelada. Eu tenho a fonte joystick. Ela é uma fonte pixelada. Então, está aí. Está muito grande. 48, 36. Está aí. Então, percebam que nós temos o alfabeto maiúsculo. Depois, o alfabeto minúsculo. Essa fonte que eu estou usando, ela não tem o alfabeto minúsculo. Então, mesmo que eu tenha ela aqui no mapa de caracteres, ela não vem com o alfabeto minúsculo. Então, ela vai estar mostrando aqui só o maiúsculo. Mas, aqui embaixo, eu já percebo que tem os caracteres com acentuação. Então, vamos pegar outra fonte, só para mostrar essa aqui. Deixa eu ver se essa tem os minúsculos. Não, também. Vamos pegar uma fonte normal. Ok, então, nós temos o A maiúsculo. Aí, começa o A minúsculo aqui. E nós temos eles com acento aqui. E, por fim, aqui o ponto de errogação de ponto cabeça. Mas, independente do não ter minúsculo, vamos fazer com a fonte Joy. Eu gosto dessa fonte. Para jogos, ela é legal. Vou só colocar um contorno branco nela. Para ficar mais bonito. Ok, essa é a fonte que eu quero. É o resultado que eu quero. Então, eu vou salvar. Vou criar uma segunda pasta de teste. Uma terceira pasta de teste. Pronto. Agora, vamos usar essa fonte no Construct. Aqui o meu Construct. Vou fazer um projeto novo. Eu já vou usar a própria plugin de SpreadFontPlus. Que ele deixa as fontes mais aproximadas. Então, aqui eu vou abrir a fonte que eu acabei de gerar lá. Teste 3. Está aqui a imagem dela. E eu preciso abrir agora o arquivo de configurações. Para me copiar as configurações. Então, vamos lá onde eu exportei. Pasta 3. Pasta 3. Este aqui é um arquivo texto. De configuração. Então, eu vou copiar o tamanho. É 55 de altura e largura 44. Vou escrever outro texto aqui. Vou escrever outro texto aqui. Então, para criar a SpreadFont, que ela é a imagem. Eu uso acrescentar os caracteres que não tem. Mas, para mim, utilizar essa imagem no plugin, dentro do Construct. Eu também tenho que adicionar esses caracteres. Lembre que é adicionar. Não apaga os que tem antes. Só adiciona os caracteres que não tinham. Que são os caracteres especiais. Com acento e tal. Então, agora tem. Então, como o default. A SpreadFont ou SpreadFont Plus. Nenhuma delas. Vem com os caracteres acentuados. Como o default, nenhuma delas vem. Então, você tem que colocar esses caracteres. Só que só colocar os caracteres. E não ter na imagem. Não dá certo. E se você colocar na imagem. E não colocar no... No texto aqui, também não dá certo. São duas... São duas etapas. Tem que fazer a SpreadFont com os caracteres. Fazer a imagem com os caracteres. E colocar esses caracteres em cada uma das SpreadFonts que você instanciar aqui dentro do plugin, dentro do Construct. Vamos usar agora aqui, aquele parâmetro para reduzir o espaçamento entre os caracteres. Então, é só copiar essa linha aqui, que é um JSON. Essa linha completa aqui. Selecionei, copiei ela. E aqui dentro do Construct, só na SpreadFont Plus tem isso. Na SpreadFont normal não tem. Tem esse campo aqui de JSON. Vou colar aqui. Pronto. Ficou um texto normal. Aí nós podemos colocar qualquer... Qualquer carácter, qualquer palavra com acentuação, vai estar trazendo normal. Preciso dar mais uma informação importante. Nem todas as fontes... Nem todas as fontes vêm com os caracteres de acentuação. Eu vou mostrar esse caso aqui para vocês. Eu tenho dois exemplos aqui que fica fácil de entender. Uma fonte do Kenny, essa daqui. Ela é uma fonte bonita. Também dá para usar para jogos. Mas percebam que ela não tem os caracteres com acentuação. Ela não possui os caracteres com acentuação. Então, se você fizer essa SpreadFont aqui. Quando estiver usando uma letra com acento. Ela vai ficar essa sem ser a original. Tem outra aqui. A Gang... Gagli. Aqui, essa aqui. Essa aqui é um outro exemplo. Ela é uma fonte bonita. Porém, ela não tem os caracteres especiais. Então, tem fontes que foram feitas só para o idioma inglês. Então, tem que ter esse cuidado. Que mesmo que você queira criar uma SpreadFont para português ou espanhol. Você tem que selecionar uma fonte que tenha os caracteres especiais. Senão, não vai dar certo. Enfim, era isso. É fácil de fazer. É só acrescentar os caracteres especiais na hora que você vai criar a SpreadFont. E também adicionar esses caracteres especiais. Mesmo depois da imagem criada. Adicionar esses caracteres especiais aqui no mapa de caracteres da instância da SpreadFont. E dessa forma, daí, já está funcionando aí as SpreadFontes para idioma espanhol e português. E funciona também para inglês, na verdade, né? Então, essa SpreadFont vai funcionar para inglês, espanhol e português. Valeu, galera. Espero que tenha entendido aí, explicado. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.